Não conheço ninguém, para além do meu avô, o meu pai, às vezes quando vai beber café, pega assim no jornal do lado, mas mesmo assim, não. Da minha idade, acho que nunca vi ninguém sequer a pegar no jornal, nunca. Que é um bocado estranho até. Eu acho que não vai fazer sentido existir, porque o formato digital, que para além do fator que não é prejudicial para o ambiente, toda aquela questão do papel e isso, acho que a partir do momento em que temos a parte digital dos jornais e todo o conteúdo que podemos aceder nos jornais em papel, acho que deixa de fazer sentido a ver. Acho que não faz sentido. Tchau, tchau.